Hoje não tem mais como cair naqueles leros-leros espirituais no qual nós depositamos crença durante tanto tempo. Tudo que for dito, qualquer pergunta, qualquer indagação, achismo ou conteúdo livresco que saia dessa mente, é só mais uma forma de condicionamento. Então, o que é percebido é que a pergunta já nasce de um condicionamento que visa largar um condicionamento que produzirá uma resposta ou então aquilo que chamam de intuição, sendo que ambas são igualmente condicionadas. Tanto a resposta como aquilo que a gente chama de intuição é condicionamento. Pergunta e resposta são raios da mesma roda de condicionamentos. Então, após vários anos de observação, chega-se na conclusão de que de nada adianta levantar as questões no que diz respeito ao cessar do fluxo do pensamento não solicitado. A única ferramenta que nós temos, de fato, é a observação. E veja, ela, por mais madura que ela se encontra, pelo menos é o que tem se mostrado no compartilhar de vários confrades, ela não tem o poder de produzir a quietude, a paz, a ausência da identificação que adulpera a percepção e a interação com a realidade circundante. Ela só tem o poder de assistir o fluxo, as suas variações, as suas contradições, as suas oscilações, identificar e não se identificar. Isso se estiver bem madura. Caso contrário, as recaídas são inevitáveis. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix pra nós aí, vai?